Aprenda hoje um poderoso decreto que poderá transformar a sua vida. Esse poderoso decreto já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo e chegou o seu momento de recebê-lo. Você poderá escutá-lo inúmeras vezes por dia. Depois é só aguardar os resultados. Agora feche os olhos e receba esse poderoso mantra. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora ao lugar certo com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora ao lugar certo com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora ao lugar certo com as pessoas certas eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora ao lugar certo com as pessoas certas eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Eu sou uma ideia da mente divina. Eu estou sendo guiado agora com as pessoas certas e para a verdadeira prosperidade. Está feito. Eu aceito e confio. Respire fundo. Pode abrir os olhos. Em paz. Tranquilo. Em paz. Até breve.